Música 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 Não, lá de cá não O sol tá pegou aí secou mais a lama Valendo O Regni ali, que é do Zebral, que é do D12, entendeu? Ele vai porque é essência do... Eu já não planteei pra ele, ele já marchava pro Bissamba. Então é dele. E aí, ah, mas aí você já fez um rap assim, você já fez um rap de pizza, entendeu? Você não é original, tem isso de um rap? Você não é original, você não é verdadeiro. Então... Mas não é só um rap, né? E outro... É, no rock também tem isso, né? Se o cara já vai pra Xuxa, já não é mais rock. Entendeu? Eu tô direitinho. Ah, eu acho que meu trabalho é esse ali. Agora eu fico pensando, eu vou pra Xuxa, beleza, mas eu vou com a intenção de divulgar meu trabalho. Eu quero saber por que o pessoal vai explicar. Mas eu não sou cantora, eu vou te agradecer. E outro, mas na criação, não assisti a Xuxa. Pois é, caralho. O que é que muda? O que é que isso vai te mudar assim? E tipo, eu sou, eu sou cantora, eu não é sensível. Eu sou cantora, eu quero entender meu trabalho. Eu quero que o pessoal conheça o que eu tô falando. A minha intenção... Meu trabalho. Eu fui pro Interativo, o pessoal disse que eu tinha me vindo. Eu entendi. Eu entendi o rap, eu tinha traído o rap. O que foi? O rap, o rico-hop, segundo a Fica Bobada, que foi eu que inventou tudo, é transformado do negativo pro positivo. Então assim, você tá na lama, você vai pra melhora. Não. Não é você, a família na favela, porque a favela é a favela. Não, não, pô. Você tá na favela, você não precisa morrer lá. Se você tiver a coisa, eu vou melhorar. Beleza. Pode morrer para lá. É bem? Tem dois pés a dentro. Não, vai lá na página. Liga também. Não, peraí, tem um... Então, foi um prazer imenso. O Cândido de Cabeça, onde agora, conhecia bem antes com a KBSSA. Então, já sacava o trabalho dele já. Me admirava muito pelo formato dele se apresentar em palco, que tava no lugar, ele também foi uma fonte de espírito para o meu trabalho de dia. E... Foi o máximo. A gente tinha conversado já há um ano atrás. Aí ele tinha parado, acabado. Depois a gente veio. Aí depois dessa conversa, eu fiquei sabendo o resultado que ele tinha acabado, quando eu fiz o projeto dele. Aí eu falei, aí começou uma parada. Ele não vamos dar um tempo, ele deu um tempo. E esse ano, depois de eu ter voltado da Bélgica, eu recebi uma ligação e a KBS, Marcos, falando, e aí, vamos fazer o videoclip e tal? Tô pensando, vamos sentar, vamos ver como é o chip. Então, eu tô voltando pro novo projeto aí. E... Vamos patraçar nossa parceria. Então, eu já vi um tempo trabalhando com produção de videoclip. A gente já fez uma produção já viadas com o meu trabalho. E... E... E tem aliado que ainda tá muito bom e cozinhando. E foi um prazer imenso, tá fazendo esse trabalho com o KBS. E com a participação de Marcelo, o Salão, acho. 2 Do 1 1 1 1 2 2 A CIDADE NO BRASIL 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 tudo na música como no vídeo. Então, é essa questão do conceito de resgato, né? Resgato de cultura, porque tem muita cultura aqui e é uma aproveitada, pelo lance de sol usar no carnaval, no São João, e aí eu não vejo isso... Quando você vai fazer alguma coisa fora de época, vai botar carnaval para ouvir, e é carnaval, vai botar um freio e é carnaval, entendeu? Então tem essas coisas que só usam para essa idade das festivas. Então eu quis utilizar a universalidade do hip-hop, do rap, com a cultura, para poder trazer o atrativo, né? Que é o swing todo que tem do rap, do hip-hop, para poder o pessoal enxergar com outros olhos. É isso. E aí 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 E aí